Quem foi convidado para ir para a China, a primeira pessoa, fui eu. Foram conhecer diversas fábricas e empresas, entre elas a Huawei. E qual é o problema? Aí houve um apedrejamento virtual. Iniciou esse processo lá atrás com o senhor Alain dos Santos, que até ontem me chamava de amigo, me chamava de parceiro, que me ligou no aniversário da Bia Kizzi, o Alain dos Santos, do Terça Livre, que há pouco tempo fazia o meu programa de televisão. Eu sempre tratei o Alain com respeito. E aí o Alain diz que eu sou um. O que eu não permito e não quero e não vou deixar acontecer é que o senhor Alain dos Santos venha falar pelo PSL. Então o senhor, por favor, em 2020, 2023, o senhor se candidate em alguma coisa. Porque a prerrogativa dos deputados e da senadora que está lá na China faz com que eles possam viajar sem dar satisfação, inclusive para o Bolsonaro. E aí entra uma porção de gente, os estudantes, os aluninhos do seu professor, Olavo de Carvalho, que até ontem eu também tratava com muito respeito. E aí vem esses alunos, vem esses falsos moralistas, hipócritas, jogando a direita contra a direita. E a esquerda deve estar adorando isso. O professor Olavo de Carvalho, do alto dos seus anos todos, chamar essas pessoas que estão viajando e visitando por convite do governo da China, sim. Vem falar que são semi-analfabetos. Eu quero ver, quando o Bolsonaro pisar na China, vocês falarem que ele é semi-analfabetos. Porque a nossa luta não é entre a gente, a nossa luta é com a esquerda nojenta que está aí, que está adorando essa lambança.